E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mais um corte da CPI do Board Games do Top 50 do Ludopedia. Eu convidei o Gustavo do Gambiarra Podcast e o Rafa do Lost Talk em CorujaCast pra gente definir se tá bacana o Top 50 do Ludopedia ou não com aquela regra que vocês já estão acostumados da CPI, baseada em nada. Simplesmente pela diversão e pela zoeira. Mas antes de começar a falar o vídeo, eu tenho que dar um recado pra vocês aqui. Começou o Prêmio Ludopedia e na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, na mídia audiovisual e na mídias sociais, redes sociais pra você fortalecer o Aftermath, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vai na descrição do vídeo, clica nos links, vota a gente lá no Prêmio Ludopedia. E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E assim que você escolher um plano, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima no sul do Brasil, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra você. A Turnos, que faz umas bolsas iradas, inclusive que eu sorteio aqui no canal todo mês pra quem é apoiador e tá chegando a coleção nova aí, muito maneira, muito bacana. E a Grula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha na confiança e compartilha pra jornada de divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara, até mais. Vamos pra mais uma CPI do Board Game. Vamos analisar, baseados em porra nenhuma, o Top 50 do Ludopedia. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente tem que conversar ali. A gente tem que parar com esse lance de passar a mão na cabeça de coisa que não merece. Então, hoje, chamei aqui dois especialistas igual a mim. pra participar dessa bancada, né? A gente sempre tá aqui com bancada de senadores do Rio de Janeiro, deputados do Rio de Janeiro, a gente decidiu mudar. Então a gente trouxe deputados de outras bancadas, com outras pautas, que apoiam outras coisas erradas aí, pra gente poder discutir. Pra gente poder discutir. E lembrando que você do chat, você também tem voz. Você também tem voz. Por mais que a gente esteja aqui eleito por causa de vocês, né, porque a gente aqui é criador de conteúdo. Todo mundo aqui, em algum momento, você já optou por um de nós. Então a gente tá aqui, hoje, pra representar você, brasileirinho. E você também pode opinar em cima das questões que a gente for levantar aqui. Levantaremos votação no chat, você vai poder votar, você vai poder dizer, você vai poder tentar defender o seu ponto de vista. Ok? Então, pra participar comigo hoje da CPI do Board Game, do Top 50 do Ludopedia, chamei aquele que um dia já era pra mim e falaram, tu não gosta dele, né? Do nada, do nada. Recebi uma mensagem do nada. O teu problema é com aquele cara lá do Gambiarra, né? Assim, do nada, do nada. Eu já tinha gravado um monte de coisa com ele. E cara, aquele dia foi muito bom. Porque foi no dia que ele mandou uma mensagem pra mim, falou assim, pô, tem como fazer um áudio rapidinho, só falando do jogo tal, 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 não sei o quê. Aí, porra, tem? Vou te mandar. Aí vieram e falaram isso. Então, aqui hoje, formando da bancada do Partido Anacrônico, não é isso? Do Partido Anacrônico, do Gambiarra Podcast, Gustavo Lopes. Uma salva de palmas aí para o deputado senador. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado aí por participar dessa bancada. Hoje é um assunto muito sério. Nós vamos falar com grande propriedade pra vocês. Isso aí. Vamos analisar esses tops, esses rankings. O que dirá um ranking? O que é um ranking, na verdade? É simplesmente um retrato de um recorte da sociedade. Olha aí. Então é pra isso que a gente tá aqui hoje, pra julgar esse pequeno retrato dessa pequena sociedade dentro de uma outra sociedade. E é isso aí. Só vamos. E se você que acha que por aventura, em algum momento dessa história do Board Game Nacional, eu tinha alguma treta com o Fabrício, por favor, se manifeste. Não, a gente vai confirmar isso agora, que tem problema mesmo agora. Essa é a hora. A gente vai confirmar hoje que tem problema. Vê se ficou melhor o áudio do Gustavo aí, rapaziada. Pera aí, agora... Não, calma aí, não. Não, não, não. Volta, volta. Volta pro que tava, porque tu subiu, aí eu subi aqui e fudeu, mano. Pera aí. Tô subido aqui. Subi, mas não subi. Mas a galera, por favor, fala se tá bom aí. Esse negócio de botãozinho que se esfrega a barriga gorda aqui. Pô, já dei vários tapas aqui, o ganho muda toda hora também. É foda. É foda. Já dei vários shows. Beleza, tá melhor, é isso. Depois eu... Porque, na verdade, hoje é o Aftermath contra a bancada do café com leite. É verdade. Então, pra competir, trouxemos o senador de Minas Gerais do partido... Qual foi o partido que tu escolheu? Meu partido é o partido do pão de queijo estrelado. Depois eu até te explico o porquê. Pô, eu quero saber esse estrelado aí, hein. Enfim, meu grande brother, gente boa pra cacete, Rafael Coelho lá do CorujaCast, do Lost Token, segue aí em tudo. Se você ainda não conhece o CorujaCast, vai lá, ouça, fala sobre board games com bastante ou nem sempre muita propriedade também. Mas é por isso que eles estão aqui. Porque a gente tá aqui... A gente não veio pra explicar, meu irmão. Tu quer explicar? Outro maluco já tem aí pra explicar. A gente veio aqui pra confundir. A gente não quer que você saia daqui hoje feliz com a gente. Não quero isso. Não quero que você saia hoje daqui feliz. É pra perder no mínimo 10% de seguidores de cada canal. A gente tá trabalhando com meta. Aqui é pra ficar puto. Aqui é pra chegar amanhã e falar se, caraca, o Fabrício lá fala, esculachou a parada. A gente vai esculachar. Beleza? Se você ainda não acompanhou nenhuma dinâmica da CPI, a gente já fez algumas. Já fizemos três ou quatro. Se não me engano, acho que ia ser a quinta. Os cortes estão todos lá no YouTube pra você poder conhecer. A gente separa lá de 10 em 10 pra ficar mais fácil da galera poder entender. E hoje, a gente começa mais uma. Então a gente pega 50 jogos, o top 50 do Vindupedia. A gente já fez sobre os 50 cooperativos. O mais maneiro de tudo que mais bombou foi o hype de Essen e que a gente acertou um monte que ia ser hype real mesmo e o resto era tudo caô. Sacou? E falamos também dos designers. Quem é designer bom mesmo e quem é só tá ali? Esse dos designers que fez a bancada de São Paulo se posicionar. Pediu uma vaga na próxima CPI. Porque a gente esculachou a gente esculachou o queridinho da nova geração. Esse pessoal que gosta do Neymar gosta do Neymar e gosta do Pifter. Gostam esses dois aí. Então a gente esculachou o Pifter. Mas, tudo bem. Hoje a gente vai esculachar os jogos deles aqui. O Pifter até que dá pra defender, mas o Neymar não dá não. Me desculpa aí. Concordo. Concordo. Já perdi 50 seguidores. Mas, enfim. Hoje a gente escolheu 50 jogos, mas tem mais de 50 jogos aí porque nós vamos tratar o Brás Birgman igual o Lacan Shire. A gente vai conversar sobre séries sobre isso. E o Terra Mística e o Gaia. Também. Como só. Aí entrou 51 e 52 do top do top do Budapida pra gente fechar 50 análises baseadas em porra nenhuma. Os tiers de hoje são top 50 pra sempre, mas só podem ficar cinco jogos nesse top 50 pra sempre. Beleza? O de baixo. Só está aqui porque foi lançado no Brasil. Lembrando que isso não é um demérito. Demérito é só o último. Isso aqui é pra gente fazer uma análise de tipo, se esse jogo não fosse lançado no Brasil ele não estaria no top 50. E tem um monte aí. Tem um monte aí que ele não estaria no top 50 se estaria ali. Essa categoria ouso dizer que é a mais polêmica. É, isso aí. E por que que acontece? Trarei polêmicas a respeito desse tema que tá hoje pra preguiça. Essa aí, na verdade, as três últimas, termina a primeira, as três últimas vai arranhar o cristãozinho do nerd do Alecrim Dourado do Board Game. Ele vai. O Lírio do Campo vai ficar muito... O Lírio do Campo vai ficar magoadinho. Ai, que tristinho. Ai, não pode falar assim do meu jogo preferido. Vai ficar bolado. Mas é aquilo. Só cabe cinco lá no topo. Só cabem cinco lá no topo. O resto... Ó, essa segunda não é um desmérito. Merece mais, mas um dia cai. Isso já aconteceu com vários jogos no Ludopedia. jogos quando foram lançados, bombaram e explodiram, ficaram no top 50. O Zumbicide durante anos foi top 1 do Ludopedia. Que é das antigas. Quem estava aqui em 2012, 2013, 2014, sabe que o Zumbicide foi top 1 durante anos. Porque foi o primeiro jogo lançado no Brasil. Todo mundo comprou, todo mundo deu o voto lá. E depois foi ver qual é da parada. Tá? Então tem o Merece, mas um dia cai. Beleza? E o último é o Tá de Sacanagem. que a gente vai ter que tratar com carinho ou não. A gente vai ter que dar com carinho ou não, é ótimo. E tem que ter no mínimo 5 jogos. Não vai dar pra virar e falar, não, Ninho, todos eles merecem ir. Vai ter jogo que vai ter que ficar ali. Beleza? E mínimo, mas não tem máximo não, né? Só pra saber. Não, não. Lá embaixo tem o mínimo de 5 jogos e lá em cima tem o máximo. Ótimo. É que a gente precisa colocar mais de 5 aí, né? Exatamente, exatamente. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Ludopedia. pra gente começar a análisezinha. Não sei porquê, mas ultimamente o Ludopedia tem estado devagar pra abrir, né? Lá se reparar disso. Também. Não sei o que que tá rolando. Se os caras estão gastando o processamento todo no prêmio Ludopedia, mas não tá rolando mesmo, não. Tá foda. Tô minerando o Bitcoin. Tô minerando o... Gustavão solta o veneno. É o gibote de Mailinist. Mandando mensagem. Mandando mensagem pra pedir votos. Vamos lá. A gente vai começar a brincadeira com o... Cadê você? Tical. Na moral, Tical é top... Eu como presidente da mesa, Tical. Ele é top 5 da minha vida. Da minha vida. Não tenho a menor soma de dúvida que ele é top 5 da minha vida. Eu como presidente já coloco ele no top 5 pra sempre. Eita, caralho. Já é top 5? Já é... Porque não tem... Cara, é a maior dupla de board game já criada, cara. Sacou? Isso eu posso concordar com o senhor presidente. É a maior dupla. Isso aí, com certeza. Não tem como o Tical não ser top 50 pra sempre na nossa CPI. Por incrível que pareça, ele não tá entre 50 do Ludopedia, ele é 51. mas porque eu acredito que o povo não sabe votar. Entendi. O povo, ele não sabe escolher bem os seus representantes. E também porque o Tical não é um jogo pra qualquer um. O Tical é um jogo que ele te cobra algo mais. E essa geração nova aí não tá preparada. Não sabe resolver tudo em 10 pontos. E é isso, senhor presidente. O senhor está acusando a nova geração a qual venho aqui representar nessa CPI de incapacidade técnica. é isso que o senhor está afirmando? Quase por isso aí. Incapacidade técnica é fato que eles não têm técnica mesmo. Mas o conhecimento, o prazer de ver outros jogos, de analisar camadas, de entender o que é um área contra o de verdade. Aquele área contra o de porrada ali de um por um, você brigar um espaço por um. Então, o meu voto, o meu voto é que ele já entra no top 50 pra sempre. No máximo, uns 5 jogos. Com a palavra o deputado da bancada de Minas Gerais, Rafael Coelho. Então, senhor presidente, pela ordem, eu preciso deixar bem claro aqui algumas considerações. Primeiro que, na minha modesta opinião aqui de Minas Gerais, do partido do pão de queijo, Tical não tinha que estar nem entre os 50, tanto que ele nem está. Ele é o 51, né? Segundo que, ele não é nem o melhor da trilogia das máscaras. Aí, realmente, está complicado pro Tical. Eu vou mandar fechar seu microfone, deputado. Eu vou mandar fechar seu microfone, deputado. Eu trago aqui a opinião polêmica de que Tical é o pior dos três jogos da trilogia da máscaras, tá? Venho aqui defender que México e Cusco são os jogos melhores. E, aí, eu estou sozinho nessa incerteza, talvez alguém do chat venha comigo, eu ainda acho o Cusco o melhor. O Marquinhos botou no chat o Coelho está claramente sobre o uso de drogas. Não me informaram que era proibido o uso desse negócio. Vamos fazer, vamos pedir um exame toxicológico no senhor, deputado. Porque não é possível, Cusco jamais será melhor do que, muito menos o México. Não, não posso discordar mais do senhor presidente. Gostaria de saber a palavra do pessoal aí de São Paulo. Não, mas em qual categoria o senhor colocaria ele? Então, na minha modesta opinião e do povo mineiro que aqui representa, agora o povo mineiro vai querer me matar, né? Do povo mineiro que aqui represento, Tical entra na categoria tá de sacanagem. Não é nem passar aqui nos top 50. Deputado Bichão Lopes. I rest my case. Eu vou fazer a média basicamente aqui, porque na opinião aqui da bancada de São Paulo, Tical é um jogo que com certeza foi uma representação absurda em 99, 2000, 2001, naquela época lá em que ele foi lançado. Ponto de ação, coisa bonita. Nem tinha aquelas pirâmides top, aquelas pirâmides taludas que tem hoje pela edição da Super Meeple que veio pela conclave. Mas, apesar de acharmos aqui que o Tical é o melhor dos três, eu acho que ele só está aí porque ele lançou no Brasil. se ele não tivesse vindo para o Brasil, a galera que jogou aquele Tical antigão da caixinha, né, era uma caixa retangular, pá, com aquela cara na frente, nem era Cusco, era Java. Estava sussa, já estava sussa. Eu conheço a galera das antigas, festa de peão no tabuleiro, falou, para que que relançaram o Tical com aquelas pirâmides que fica caro? Gostava mais daqueles negócios de cartonado, pá. Então, para mim aqui, ficaria só estar aí porque lançou no Brasil. Nós temos um impasse muito sério aqui, né, são três categorias diferentes, então, nós abriremos uma enquete para o chat. Senhor presidente, pela ordem, o chat falou, bota o coelho no Tate Sacanagem, eu acho que ele já cansado de mim. É isso. No primeiro jogo já canseu, beleza, vamos lá, vou iniciar uma enquete aí, chat, vocês podem votar à vontade, quem votar mais aí e o que tiver mais é onde vai ficar o Tical, beleza? O próximo jogo da lista, Robson Cruzoé. Foi intenso. Robson Cruzoé. Bem, Robson Cruzoé é um bom cooperativo, é bem difícil, sempre me diverti muito jogando com ele, não é uma questão de jogo, mas eu tenho certeza absoluta que se ele não fosse lançado no Brasil, ele não estaria no top 50 do Ludopedia. As pessoas não comprariam de lá fora para ter aqui no Brasil para poder ver com o eco, é dele como cooperativo. Mesmo ele sendo um jogo que eu gosto, é um jogo cooperativo que eu gosto bastante, acho bem difícil de jogar, bem desafiador, mas para mim, Robson Cruzoé só está aqui porque foi lançado no Brasil. Deputado Gustavo Lopes. eu acompanho o relator que também acho que o Robson Cruzoé ele também está nesse top porque principalmente quando ele lançou era uma febre desses cooperativos difíceis, precisamos ser difíceis para caralho, mas é lógico, cooperativo é muito bom, difícil, mas eu tenho uma certa dificuldade com jogos que tem trolentes prêmios na capa, e o Robson Cruzoé é o mestre desse, ele tem acho que 15 ícones diferentes, até pequenininhos assim, tem Dice Tower, tem não sei o que, não sei o que lá, é um ótimo cooperativo, ele teve uma reimplementação se eu não me engano que é o First Martians, que é outro tema, porque aí tem que atualizar, tema... Está vindo agora ele... É o tema que vende, né? Está vindo ele. É o Marciano. Está vindo ele agora 2.0. Daqui a pouco tem o Robson Cruzoé na Lua, que a Lua é a nova Marte, que agora é a nova moda. First Moon. Mas eu acho que assim, ele como jogo, para quem quis pegar o jogo na época, pegou, e aí com certeza teve aí o Kickstarter aí, com miniatura, que não sei o que lá, mas eu acho que nesse caso aí, para ele estar... Gente, está na NAC 50, top 50, realmente, porque foi lançado do Brasil, acompanho aí, senador, deputado, presidente da Câmara, e Fabrício. Deputado Rafael Coelho. Então vai ser pela primeira vez aqui, durante o dia de hoje, talvez a última, que vai ser a unanimidade aqui nessa bancada, eu também assino com os relatores aí, e digo mais, e ainda digo outra coisa, vai lançar ele de novo agora, a nova versão. Então ele vai subir um pouquinho mais no lançamento, mas rapidamente cairá. Então se eu tivesse que escolher uma opção, seria entre B e C. Se demore, vai ter duas versões no top 50, que nem tem com o Maginite. Ah, pode ser. Não esqueci de falar isso. Exato, vamos falar disso. Tem dois Maginite, tem dois Maginite no top 50, então por isso que eu tirei mais um Maginite ali, e botei mais um ali. Mas enfim. Só para contar aqui, seu presidente, o chat concordou com o deputado aqui de Minas Gerais, está aí, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, radical, não está de sacanagem, só mostra o quanto o povo não está preparado para a coisa boa. Tem que beber vinho, vinho de sangue de banho mesmo, tem que comer queijo merda, sabe qual é? Tem que comer carne de segunda mesmo, porque não merece. Porque o Chical não está de sacanagem, demonstra uma completa forma de desconhecimento lúdico. É a voz do povo, senador. Faltou o caráter. A voz do povo, senador. A gente precisa fazer, eu vou levar isso agora para a Secretaria de Educação, para o Ministério da Educação. A gente precisa fazer um trabalho sério de conscientização da população lúdica, de entendimento do que é um jogo bom. O Chical fica nessa colocação, é uma vergonha para o país lá fora. Isso aqui é bate na Alemanha, meu amigo. Então acho que a gente consegue fechar um acordo nacional, internacional? Nem, por favor, nem fudendo, mano. Nem fudendo, nem fudendo. Bem, o próximo é o seguinte. Marco Paulo II ao serviço do Khan. O primeiro está de sacanagem cinco vezes. Ô, louco. O Marco Paulo II está de sacanagem dez vezes. Eu como... Eu como... Como presidente dessa CPI, com tudo que me foi dado pelo poder da população, o meu voto... Não estou nem conseguindo achar a imagem do Marco Paulo aqui. Está tão puto que eles estão nem cadernos agora. Não querem ver. Ali, do lado do Maraquib. Ali, ó. Tá, beleza. O Marco Paulo II está no top 50. Tu está de sacanagem com o meu score. Não é possível que isso esteja no top 50 de alguém na vida. Porra. Não é possível. Não é possível. Eu votei nele para o melhor lançamento do último ano. Vamos rever essas votações aí. Tá, olha só. Eu posso até abrir mão, dependendo do que a gente fazia uma negociata aí, ceder umas vermas para o meu gabinete, sacou? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Isso aí. Fazer um grande acordo nacional. De colocar o Marco Paulo II, não merece mais um dia cai, mas o Marco Paulo I está de sacanagem para sempre. Não tem como. Então, eu queria agora escutar a palavra do nobre deputado do Estado de Minas Gerais, Rafael Coelho. Então, senhor presidente, venho mais uma vez aqui com todo o respeito, com a devida vênia discordar do senhor. Não acho que é o Supra Sum, o melhor jogo de todos os tempos, de forma alguma, mas acho que o 2 é superior a 1. Então, se fosse para tirar algum deles, eu também tiraria o 1. E acho que o 2 é o merece, mas um dia cai. E explico, acho que a métrica do Marco Paulo, que é esse jogo italiano com os dadinhos e tal, está bem saturada. Tem jogo para cacete desse tipo de mecânica e muitos melhores que ele. E provavelmente muitos virão. Acho que ele merece hoje. Mais um dia cai. Mas agora o 1, eu acho que pode tirar então, já que os dois não tem necessidade. Inclusive, acho que ele podia ter entrado na categoria de 2 em 1, igual fez com o Brezzi e com o Terramistio e o Gaia, que eles são tão parecidos quanto, na real. Novo deputado, na análise feita pela comissão, foi visto que eles não possuíam identidades fortes o suficiente para se categorizar como um só. Perfeitamente. Gostaria de ver o relatório no meu gabinete, para a gente fazer vista. Está publicado no Regimento Interno, novo deputado. O senhor não acompanha? O senhor fica fazendo aí viagenzinha para o seu curral eleitoral? Lá para comer pão de queijo? O senhor não presta atenção? O senhor está ofendendo o povo do meu estado, senhor. Chamando o nosso de curral só porque a gente faz queijo de boa qualidade. Caralho, não fala essa porra assim não, mas quase que eu vou. Água no monitor, caralho. Bem, então... Não vou levar queijo canasta para o senhor. Porra, nem fala não, não fala não. O deputado Gustavo Lopes. Olha, no caso, Marco Polo 2, para mim, é mais um que só está aí porque lançou. Na verdade, ele não precisava ter sido lançado. Mas ele foi lançado, na moral, eu acho que não, do deputado. Ele nem chegou tanto assim no mercado. O problema do Marco Polo é a galera que fala que só dá para ganhar sem viajar. E se você entrar no BGA e quiser ganhar sem viajar, você vai tomar um sapeco. Então, o negócio é o seguinte, Marco Polo, Marco Polo 2, Marco Polo 2, só entrou aí porque foi lançado aqui. Porque se não tivesse lançado, estava todo mundo contente com o Marco Polo 1 na época que estava fora de catálogo, estava todo mundo pagando caro pra caramba. Aí relançou, para, não sei o quê. O Marco Polo 1, para mim, merece. Eu acho que ele merece, mas um dia cai, porque como o próprio Coelho falou, é italiano atrás de italiano, fazendo alocação de dado, alocação de dado, alocação de dado, uma hora o bagulho cai. Mas Marco Polo 1 entra, não merece. Marco Polo 2, só porque lançou aqui. Temos um impasse, então, senhor presidente. Isso é um problema. Um impasse absurdo. Um impasse absurdo. Cada dia eu me arrependo mais de ter convidado vocês. Eu não sei se o senhor sabe, senhor presidente, mas eu e esse rapaz ao qual o senhor convidou também temos treta. Pelo menos segundo as línguas aí, a gente não gosta do outro também, não. Vamos lá. Lançado no Brasil, não é isso? Isso. Lançado no Brasil. Merece mais Sky. Ou tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Acho que top 50 não precisa nem mandar pro chat, né? Porque o povo já tá muito bem representado aqui e não tem essa escolha. É isso. Bem, então, vamos continuar aqui. Enquanto o povo vota ali, a gente continua. O próximo é o Power Grid. O Power Grid é um ótimo jogo, um ótimo design. pode ser até considerado um clássico de leilão e network building, coleções, né? Fazer coleções e tal, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que ele merece estar no top 50, mas ele vai cair aos poucos por causa do brasileiro. Porque na gringa ele sempre vai ser sucesso. Mas no Brasil, povo preguiçoso, que não sabe prestar atenção, não consegue botar um tical no lugar que merece? Vai conseguir entender um Power Grid, não vai conseguir entender o nome. Já ouvi várias e várias pessoas diminuindo o Power Grid por dizer que é um jogo de fazer conta, mas que bom que é jogo de fazer conta. E já vi brasileirinhos usando o planeta de Excel para jogar Power Grid, aí não pode. Jesus. Aí não pode. Então eu, no poder me dado pela população, pela casa, eu coloco o Power Grid e não merece mais um dia a cara. Imagina por causa do povo. Se fosse eu, top 50 para sempre. Acompanho o relator, acompanho o seu presidente nessa e acrescento ainda que acho que o tempo de vida de Power Grid dá a ele o devido crédito, sabe? Porque ele já está aí desde 2004, se eu não estou enganado, talvez 6. Há bastante tempo. E continua aí, tanto no BGG quanto no PID, então isso aí já é mais do que crédito suficiente. Ele está sempre caindo ali, né? É devagarzinho, né? Ele cai pouco, né? Se você pensar, por exemplo, em jogos mais velhos, sei lá, tipo, tem El Grande na nossa lista aqui, por exemplo? Não tem El Grande aqui na nossa lista. Você acha que o brasileiro está preparado para o El Grande? Não está preparado para o Tical? Não tem que botar um El Grande? Aí que o brasileiro, porra, corre, irmão. Então acho que o brasileiro está pronto para o El Grande. Ele está chegando aí, deputado. O El Grande, o clássico do área control, onde você tem que escolher se você vai recrutar mais, se você vai adiante. Você realmente acha que ele está preparado brasileirinho? Não está preparado brasileirinho. Então por isso tudo, acompanho o seu voto aí, merece mais um dia, Caio. Eu acompanho o relator também. E digo mais, o brasileiro, ele não gosta de jogo com carinha feia. É verdade, hein? O brasileiro é preconceituoso, nasceu preconceituoso. Falou Clemens Franz, o povo já está me tacando pedra. Não é que esteja errado. Que é feito mais mesmo, né? Clemêncio Franz está sempre aqui no coração, mas o negócio é que o brasileiro também, quando ele quer um negócio, ele quer que tenha todas as expansões. Então se tivesse mapa do Brasil, é mapa do não sei o que lá, é mapa da, sei lá, da Austrália, mapa da Tasmânia, ah não, putz, agora é top, porque aí eu posso catar um monte de mapa, não sei o que lá. Ele não vai usar porra nenhuma, jogar um mapa desses quatro aí e vai ficar na estética. Exato. Por isso que eu acompanho o relator, eu acho que ele merece sim, o jogo tem um status alto, não é à toa que ele tem tanto mapa, uma comunidade por trás dele, mas o brasileiro não soube aproveitar. Eu fico pensando aqui, novos deputados, não sei se vocês me acompanham na relatoria, o argumento de, não, vamos pegar esse financiamento coletivo, porque vem muita coisa nele. Ah, doce ilusão, né? Deputados, vamos ser sinceros aqui, deputados. O brasileiro quer justificar um injustificável, deputado. Eu, eu sou prova disso, eu já participei disso, deputado. Estou aqui, estou há muitos anos aqui, da carteira daquele nosso amigo de São Paulo lá. Estou aqui há muito tempo. Vocês não sabem de nada, estou aqui há muito tempo. Tem planilha? Tem planilha? Eu já fui desse, já de, já fui desse, já de que eu vou pegar, porque vai vir um monte de miniatura amanhã, eu vou jogar. Não joguei nem com 10% do que veio. Não joga. Então a gente tem que entender isso. O brasileiro, o mal do brasileiro, não sabe apreciar um bom jogo. O jogo já lançou, já está perguntando pela expansão. Porque o brasileiro, ele não quer falar que ele tem um jogo, deputado. Ele quer chegar na rodinha e falar que tem um jogo completão. É. Isso é uma parada que me fode, dá uma raiva. Tu vê que é assim, tipo assim, porra cara, eu tenho um jogo tal. Se tu tem um jogo também, a minha reação é, meu irmão, eu gosto pra caralho desse jogo. Ele é o top 1 da minha vida. Aí tu já cria uma conexão com o maluco e já desenrola ideia. Pô, tu gosta, todo mundo chega pra mim e fala, porra cara, eu tenho o Kungaya pra jogar. Eu falo, pô, é o top 1 da minha vida. Ah, eu estou com o Terra Mística. Eu falo, meu irmão, gosto muito do Terra Mística e tal, aí quando desenrola, eu viro e falo, eu tenho as expansões que o jogo fica mais foda ainda. Aí o cara, caralho, quando tem Village, Village só vê a caixa básica pro Brasil. Eu faço a mesma coisa. Mas, caraca, isso é uma parada que me deixa bolado é quando uma pessoa, tu vira pra uma pessoa assim e fala, pô, o jogo tal, tu gosta? A primeira coisa que o cara fala, eu falo, eu tenho completo. Você gosta ou você tem? Você gosta ou você tem? Eu não estou perguntando se você tem, mas você gosta. mas o cara já quer da carteira, como se ele ter todas as expansões do jogo fizesse ele ser melhor do que o cara que está perguntando. Mas, enfim. Ele adquire o conhecimento quando ele adquire a expansão. É um negócio registrado. Nós faremos uma CPI aonde nós vamos analisar os piores perfis de board game. Se é o cara que demora pra jogar, se é o cara que... Vamos fazer, vamos fazer. Estamos produzindo, trabalhando em produção com um parceiro que me pediu pra não falar o nome porque ele é famoso. Ele falou, é um designer nosso amigo famoso aí no exterior. Aí ele virou e falou, mas a gente vai criar o perfil do que a gente mais odeia. Qual o perfil que tu mais odeia? Pô, o perfil que tu acha mais tranquilo. Sacou? E eu acho isso muito escroto. Não seja essa pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Quem está com after-match, tu consome o after-match, tu não faz isso. Quando alguém te perguntar sobre o jogo, tu fala assim, porra, eu gosto bastante e tal, joga não sei o que. E, pô, inclusive tem as expansões e tal. Não dá carteira de expansão inteira, completão. Foda-se. Tu não tem completão e nem joga. Beleza. Bem, a votação aqui do Marco Polo II merece mais cair. Não está sabendo votar, deputado Fabrício. O que é isso? Até então, eu diria que o povo está com o Estado de Minas Gerais segundo a votação que ele está acompanhando a vota. Mas aí, deputado, a gente tem que começar a votar igual. Vamos combinar votos, deputado. Que aí, quando um ganha, o povo não escolhe. O povo só... O senhor está achando, senhor, o senhor está achando que isso aqui é Big Brother, isso aqui é coisa séria. Mas isso aqui é coisa séria. Nós estamos analisando os jogos, os 50... A gente está analisando os 50 melhores jogos do Brasil. Olha a responsabilidade que nós temos aqui, deputado. O povo precisa saber a verdade, deputado. Não o que o senhor quer, deputado. É isso que o povo precisa saber. Mas a minha experiência, o tempo que eu estou aqui, deputado, faz eu ser a verdade. O senhor está parecendo a bancada ruralista, deputado. Não fale assim, não fale assim do meu... Pode, pode. Fala pra caralho. Você não pode acusar os próprios dos animaizinhos, dos boizinhos, do povo não saber escolher um jogo direito. Bem, o próximo jogo a ser analisado é um jogo que eu gosto bastante. também. Acho que não tem nenhum jogo aqui que... Tira dos Marco Polo, todos os jogos eu gosto bastante. Eu tenho uma identificação bastante. Ah, eu entendi por que você botou os dois. Para você poder xingar duas vezes. Exatamente. A gente dorme felizão, deputado. Esse jogo é um jogo que eu tenho certeza absoluta que ele só está nesse top 50 por ter vindo para o Brasil. E pelo brasileiro ser muito carente de ter coisas ligadas à sua memória afetiva. Então, qualquer coisa lançada no Brasil de D&D vai vender bastante. Porque o cara liga aquilo ali. Por exemplo, os Dead John Crawlers antigos do D&D, o Azagallon, o do Ravenloft eram bem ruins. Mas se trouxessem para o Brasil venderia que nem água. Porque o brasileiro era D&D, RPG, vou comprar tudo. E nem eu, estou comendo o D&D aqui. Que é uma coisa que formou o meu caráter quando era criança, quando era mais novo. Mas, tirando os de umbra eterna, ele só está no top 50 porque ele foi lançado no Brasil. A gente da Fiel a gente comprou na Gringa, tirando-nos, justamente para esse vínculo com o D&D. Mas eu tenho certeza que a comunidade gamer, de jogadores de jogos tabuleiros do Brasil, não colocaria ele no top 50, não compraria ele, não teria ele no mercado aqui jogando nas lojas se ele não tivesse sido vendido no Brasil. Deputado Kustavlox. Só tenho a companhia ao relator. Quando a gente comentou aqui dessas, nossa CPI, foi o que melhor se encaixou assim, de primeira, para mim, nessa categoria. porque é um jogo que ele tem o tema de D&D e como o próprio deputado Fabrício falou, qualquer jogo de D&D que vier para cá, eu tenho essa impressão que tem essa memória. Eu lembro quando eu comprava aquelas revistas Dragão Brasil na banca, ali folheava, pegava suplementos, Torinha de Ayrton, não sei o que, não sei o que lá. Não é à toa que Tormenta foi um financiamento daqueles, né? Então, eu acho que ele tem, ele é o criador dessa categoria. O Tyranny de Umbro Eterno para mim é o que deveria fundar a categoria só estar aqui nesses top 50 porque ele foi lançado no Brasil. Não teria esse apelo, e mais uma vez, a gente não está desmerecendo o jogo em ponto nenhum. Com certeza. É um jogo que eu gosto bastante. Eu já passei uma tarde de sábado gravando esse jogo lá com o Rafael Studer, no apenas no De Quem É Vez e tal. Eu ia falar apenas uma vez ali. Lá no De Quem É Vez a gente jogou a tarde inteira. Eu gosto muito do Tyranny de Umbro Eterno, mas eu tenho ciência absoluta que ele não estaria no 52 do Pid se ele não fosse lançado no Brasil. Se não tivesse sido trazido para cá. Deputado Rafael Coelho. Eu só diria que podia mudar até o nome da categoria. Pode ser Categoria Tyranny de Umbro Eterno. É isso. É o nome para homenagear, né, mano? É, homenagear o que aconteceu com ele. Fim de papo. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Então isso aqui não precisa da população. Unanimidade. É. O próximo agora é o Concórdia. Opa. O Concórdia. Tá? Deixa eu ver isso. Eu tenho completão. É só se você... Aí, tinha que fazer uma camisa para andar no Diversão Offline. Eu tenho completão. Tenho completão. Porra, é bom demais, hein? É. Andar assim, eu tenho completão. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Cadê o Concórdia? Você concorda? Não concorda, não. Tá aqui, ó. Concórdia. Cara, o Concórdia, outro jogo muito bom. Jogo bem bacana. Não tem como discutir. O Eduardo Felipe, do Jogado História, que é maluco no Concórdia. Inclusive, foi a cópia dele que eu joguei e tal. Acho maneiro. Acho bacana. Mas eu não vejo a população brasileira importando ele. Pra mim, ele entra na categoria de só lançado no Brasil. Ele é bom. Eu acho que ele não cai. Ele fica ali nas posições que ele se encontra e tal, não sei o quê. Mas eu não vejo o brasileirinho importando ele. Eu não consigo enxergar o brasileirinho, tipo assim, vamos fazer uma compra com o Stunf, vamos? Ah, pede o Concórdia pra mim. Que isso? Eu não vejo. Que isso, deputado? Vou discordar com veemência. Então já pode dar seu voto aí, porque eu... Olha, aqui, pelo menos nas terras do Pão de Queijo Estrelado, não sei se eu deixei claro, mas Estrelado em homenagem ao Cruzeiro Sport Club, tá? Mas aqui nas terras do Pão de Queijo... Tamo junto, Eduardo. Se importa pra cacete o Concórdia, inclusive... É mesmo? Muito, mas muito. Eu não sei se o Rob foi chegando em BH depois, a gente tá no interior, sabe? Mas, cara, a Concórdia aqui é um fenômeno. A gente gosta muito. Eu não vou falar que ele é top 50 pra sempre, mas eu acho que ele merece. Se tivesse a categoria entre o merece e o pra sempre, ele ficava ali. Como não tem, merece, mas um dia cai. Meu voto é ele. Merece, mas um dia cai. Eu acompanho o relator porque de onde eu venho e pra onde vou, eu sempre vejo o Concórdia sendo vendido por três vezes o preço que ele saiu aqui no Brasil. Aí o que tá, vocês estão muito ofegantes. Nobre deputado. Vocês estão muito ofegantes. Eu não farei muito algum que o Concórdia é ruim. Não, não. Eu só tô dizendo que eu não vejo o brasileirinho médio aquele assalariado de direita. que não tem nem CNPJ, mas acha que é empresário, caralho, empreendedor. Eu não vejo ele assim, caralho, vamos fazer um pacotão. Uma vaquinha. Comprar todos o Concórdia. Comprar o Concórdia pro bairro todo. Eu não fico nem imaginando. Mas enfim. No Tenda lá, eu vi muito. Pois é, eu estou com ele porque o meu vem, inclusive, ano passado, nesse mesmo esquema. Ah, vocês não adquiriram ele pelo poder foi lançado no Brasil, não? Não, não. Não, o meu também é importado. É do Tenda. Tá, então vamos aqui. Merece, mas um dia cai. Ele é legal, ele é um jogo que vai até, tipo, ele inclui bastante gente, um euro tranquilo de jogar. Como a galera gosta de falar, não gosta dessa palavra, mas elegante, né? Elegante é foda. Tu abre o jogo e ele tá de jiboquem, né, mano? É, né? Tu abre e tá um jogo de jiboquem lá dentro. Ele tem a palavra que eu também detesto, que é escalabilidade. Eu detesto, mas ele tem isso, sei o que pode fazer. Que ele roda bem, três, quatro, cinco, sabe, em qualquer número. Mas é por causa dos mapas, né? Meu irmão, duas palavras que me quebram é escabilidade e... Quebra mesmo, que nem consigo. E canônico, canônico. Ah, não, canônico é foda. Maluco, quando fala isso pra mim, vem assim na testa, virgem, sabe qual é? Não tá transando, porque puta que pariu, meu irmão. Meu Deus do céu, mas enfim. Vamos desopilar depois pra gente acabar de gravar. Beleza, então Concórdia tá aí, merece mais um dia, cai. Vamos pro próximo. O próximo, gente. Vai ser polêmico. Não, polêmico é o caralho, que isso aqui eu fecho. eu desconecto, eu desconecto, eu mando cancelar, eu paraliso a CPI. Eu paraliso a CPI. Para tudo, voltamos depois. Se isso aqui não for o que for. Nós estamos falando nada mais nada menos do que o melhor jogo de fazendinha já criado. O jogo que pegou tudo que tinha de bom nos outros ruins e colocou num só. Lagranja é top 50 sempre pra vida inteira. Ele pegou, ele conseguiu, ele é uma amálgama de tudo que tem de bom nos jogos de fazendinha. Ele conseguiu juntar tudo que você pode falar assim, caralho, que jogo de fazendinha foda. E tag, no Lagranja. que vai sair agora uma edição sensacional, linda, maravilhosa, que eu perdi o Kickstarter. Eu perdi o tempo do Kickstarter, não consegui participar. Caraca. Com vários componentes 3D, pra tu esfregar na cara de quem falar que tem completão. Sacou? Então, pra mim, a maior prova que o brasileiro não entende nada é se Lagranja não ser top 50 pra sempre. Olha aí. Então, eu, como presidente da casa, o poder que me foi dado pela família brasileira, que foi lá, digitou meu número, apertou o verde, e me colocou aqui nessa casa hoje, pra poder estar presidindo isso aqui, e poder falar de peito aberto com todo o amor do mundo. Lagranja é top 50 pra sempre. deputado Gustavo Lopes. Eu tenho outra carterada, não é só o jogo, tenho todas as expansões, é, eu tenho ele pimpado. Que é o meu caso. Convido o Fulmeiro. Convido o Fulmeiro, pode crer. O meu tá chunado. Chunei meu Lagranja. Rebaixou ele, botar as rodas. Coloquei neon no meu Lagranja aqui, pá, com madeira, pá, não sei o que. É o seguinte, adoro, adoro, de coração, joguinho de fazendinha comigo, adoro fazendinha, mas, eu acho que o brasileiro não soube votar, o brasileiro não sabe votar no Lagranja. O brasileiro não sabe dar o valor que o Lagranja merece. E, infelizmente, meu povo só colocou ele nesse top porque ele foi lançado no Brasil. Porque se ele não tivesse lançado no Brasil, ninguém tinha importado Lagranja. Apesar de, novamente, é meu amor. Tá aqui, ó. Como eu falei, que deu a carteirada, né? O meu tá chunado, tá lindo. Mas o brasileiro não sabe votar. O brasileiro não soube aproveitar esse jogo que não é caro, entrega uma experiência foda, com aquelas seis rodadas legalzinhas, lá os telhadinhos, pá. E fazer a entrega da comida, né? Fazer a entrega de comida, muito bom. cartinha com múltiplo uso, você tem lá o mercadinho que tem uma tretinha me estilo Luna, mas brasileiro não soube votar no Lagrange. Por isso que o meu voto é com o meu povo, não é o meu. O meu tá sendo ferido, mas tudo bem. Olha, complicado isso aí, hein? Primeiro, eu queria dizer aos novos senadores que esse é o jogo mais do Feld que não é do Feld. Porque parece pra cacete o jogo do Feld. tanto que ele participa da expansão que foi feita no financiamento coletivo. É muito parecido com as coisas que o Feld faz. Mas uma coisa eu tenho que concordar com o nobre deputado arquival de São Paulo, Gustavo, que ele é um jogo sem hype até hoje. Tanto no Brasil quanto fora. Então, sendo sem hype, sem estar nas linhas, sem ser muito falado, não vê, como disse, nosso nobre presidente da CPI. Assim sendo, colocaria o Lagrange também, apesar dele ser um grande jogo, na categoria só tá aí porque foi lançado no Brasil. Porque o brasileiro não correria atrás por falta de marketing do Lagrange. Eu não sei se é porque ele não é marketeável, ele não é muito bonito, né? Esse aí não, com certeza. A paleta é muito esquisita, o novo é maravilhoso, né? Lindo. Mas essa paleta é meio estranha, então eu não sei, acho que ele não é um jogo que chama atenção. Por isso, eu acho que tô na categoria do só tá aí porque foi lançado no Brasil. É com muita dor no coração que eu coloco ele no só estar aqui porque é lançado no Brasil. Mas venho dizer aqui que é excelente, tá? Exato. É. Nós precisamos urgentemente com o resultado dessa CPI preparar um projeto de lei, levar pro Senado e pra Câmara dos Deputados pra melhorar pra melhorar ludicamente o povo brasileiro. Isso é verdade. Com certeza. Com certeza. É com tristeza. Precisa repensar toda a estrutura educacional lúdica do Brasil que o negócio tá desandando. O próximo, aquele que que eu vejo como o melhor de todos já lançados dentro dessa família, que é o Azul Pavilhão de Verão. pra mim, Azul Pavilhão de Verão é top 50 pra sempre. Não vejo ele só estar aí porque foi lançado no Brasil, porque como ele já tem uma família criada no Brasil por causa do Azul, ele seria procurado lá fora pra comprar. Tá? De acordo. Então eu boto ele no top 50 pra sempre. Venho lembrar o presidente que só cabe 5 nessa categoria aí e toda hora o presidente quer enfiar uma aí, seu presidente. Vamos derrubar, nós vamos derrubar. Vamos derrubar. Deputado, nome de deputado. A gente faz uma emenda aqui daqui a pouco, deputado, e a gente consegue fazer alguma coisinha aí mudar. Fica tranquilo, deputado. Se a emenda passar, eu posso até pensar em justificar junto contigo. Até lá, vou na opção de que tá aí, mas vai cair, porque estamos aí com falta de categoria, né? Porque talvez ele estivesse ali na meiuca. Mas top 50 pra sempre não dá pra mim. Eu acho também o melhor, tá? dos três, embora ele seja mais matemático do que o primeiro, posso dizer assim? Uhum. Acho que ele é mais... É ruim falar isso também, um termo que eu não gosto muito. Mais gamer do que o primeiro, o primeiro mais família, posso falar isso? Pode. Acho que é por aí, né? O primeiro é mais... O segundo eu não gosto, tá? Acho que inclusive ele nem tá por aí porque ele não merece. Não merece. Tem que ser bem claro aqui. Tá, então o segundo... Eu acho que eu coloco aí no que tá aí, mas vai cair. Tá aí, mas vai cair. Deputado Gustavo Lopes. Pra mim, esse azul tá de sacanagem. O negócio é o seguinte, não devia nem ter passado do primeiro. O primeiro é excelente, é lindo. De novo, vou usar a palavra que o board gameiro adora, elegante. Aquela coisa fina. Eu pego ele, coloco no sofá e jogo aqui... E ele fala francês. Ele é elegante. Lindo, ele é lindo. Aquele style lindo, aquela coisa bonita que fica ali, aquela janela ali e tal. Aí fizeram esse... O Sintra lá, passei, né? Aí depois... É, exatamente. Peguei, né? Todo empolgado. Falei, poxa, esse aqui é... Nosso deputado quando ele falou azul gamer. Nossa, vamos libertar. Nós jogamos a primeira, jogamos a segunda, na terceira, eu falei, não dá. Aí, inclusive, já se foi há bastante tempo e continuo aqui. Com o azul, o azul é azul, mas a gente vai falar dele depois. Agora, esse pavilhão de verão tá de sacanagem, não deveria ser top 50. O azul merece, os outros não precisam. Aí vamos ter que mandar um publicito aí, voto popular, né? Já abrimos a enquete aqui pro povo, por favor. Chat, pode votar aí, ó. Tá liberado, vota aí, chat. Vote como se não houvesse amanhã. Vamos para o próximo. O próximo, o próximo, eu tenho uma relação muito boa com ele, ele tá entre também meus jogos preferidos e tal. E pra mim, pra mim, eu, Fabrício, com todo o poder que me tem sido dado pela população, eu pego o Tissoukin e coloco ele também no top 50 pra sempre. É um dos melhores jogos de alocação de trabalhadores que eu já joguei. A roldonazinha girando é sensacional. Eu quero muito. Deputado Gustavo Lopes. Ó, eu tenho jogado o Tissoukin pelo menos uma vez por semana já tem quase um mês. Então, assim, do ponto de vista estar aproveitando essa maravilha, estou, né? Mas, o brasileiro não sabe aproveitar o Tissoukin, porque toda vez que eu coloco uma foto do Tissoukin no Instagram, eu recebo algum comentário assim, só serve com a expansão, quebrado em dois, tem script, Uxmal Gambit. E isso me brocha muito. No Tissoukin? Exato. Toda vez eu recebo isso. Toda vez. E eu sei que existe esse Uxmal Gambit. Eu sei fazer. Só que se o cara sabe fazer em mim também, ele sabe de Braille, entendeu? E, assim, depois de... Eu estava debatendo o Tissoukin hoje, era 5 horas da tarde, eu quero não sair do trampo, estava aí um brother, Tissoukin, não sei o quê, poxa, estou jogando assim, já sei que o cara vai ganhar daqui a 5 rodadas fazendo isso, vou tentar rebatendo, não sei o quê. Gente, só conversa, num nível assim, absurdo. God like o negócio. Mas, eu acho que ele só está nesse ranking porque lançou no Brasil, porque se não, se não tivesse lançado no Brasil, era isso, era só esse mimimi. Não, mas ele tem script, não sei o quê lá. Ah, mas não veio a expansão. É sempre... É impressionante. Toda vez eu recebo essa mensagem. Cara, falar que o Tissoukin tem script, mano. Entra no meu Instagram, entra no meu Instagram, depois olha lá, as fotos do Tissoukin, as últimas semanas eu tenho postado várias, a gente está jogando, joguei ontem, ontem nós fizemos um negócio diferente aqui, jogamos sem fazer umas caveirinhas, no outro dia a gente fez, vamos investir aqui para ver se funciona, não sei o quê lá. Cara, é impressionante como eu recebo mensagem falando isso desse jogo. falar que o Tissoukin tem script não existe isso, tá? Meu coração está com ele. Até porque você tem uma roldana que a pessoa pode girar duas vezes a roldana. Já fudeu teu script na segunda rodada. Dá para fazer. Não faz o menor sentido falar que o Tissoukin tem script. Falaram merda aí. Porque primeiro que o... Primeiro... Por que o Tissoukin não tem script? Só para começar. Tu sorteia os recursos iniciais. Beleza. Cada partida tu vai começar de um jeito diferente. Ah, beleza. Você tem que focar no cacau que o cacau que foca mais. Beleza. Meu irmão, se tu estiver jogando em quatro vai estar tudo liberado lá. Se não tiver você vai ter lá o setupzinho. Os blocos lá, né? Os blocos. Mas se tu jogar em quatro pessoas tu tem que estar numa perfect situation lá, né? Uma situação perfeita para você poder ter as casinhas liberadas para você na hora que você precisa, cara. Isso aí é mó calma. Falar que o Tissoukin é scriptado... Meu irmão, deu até raiva agora. Sacou? Mas eu ouvi essa semana. Não, tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Não é adquirador de conteúdo não, né? Adquirador de conteúdo todo. Também. Assim, na moral, no meu coração ele tá ali com você. Mas, né? Enfim. Vou votar com o povo. Tô votando com o povo. Só tá aí porque não sou no Brasil. Porque se não o brasileiro curte falar uma parada dessa. Eu queria, pela ordem, deputado. Por favor, deputado. Eu gostaria de saber o seguinte. Se, por ventura, chegarmos mais acima na nossa lista, referida lista aqui de debate hoje, e percebemos que tem mais de cinco lá em cima, a gente pode tirar algum... Podemos remodelar. Quando todos os jogos estiverem encaixados e tal, a gente tem que remodelar. Aí começa a remodelar. A gente tem que Perfeitamente. Nesse caso, eu vou acompanhar o presidente da CPI e vou votar top 50 pra sempre. Bateu o Pix, né? Filha da puta. Bateu o Pix. Bateu o Pix. Pelo menos votou alguma coisa de acordo comigo. Eu acho o melhor jogo italiano. O melhor. Com ou sem script? Com ou sem script? Não me importa. É, dos italianos, eu acho que só o Barrage pode fazer uma cosquinha nele e o Golem quando sair, mas não tem nenhum que bata de frente com eles. Olha só, vamos aqui o resultado da enquete anterior. A enquete anterior deu que azul pavilhão de verão merece, mas cai. Então vai pro merece, mas cai. A voz... Olha, eu queria dizer que mais uma vez o povo votou com a escola mineira de Pão de Vila. O senhor trouxe socorro ao eleitoral. o senhor não me engana, não. O senhor está prometendo Havaí para essa galera toda aí, seu deputado. Vamos lá. O próximo dele é um jogo que eu gosto muito de um designer bem famosinho, bem tal, não sei o que. Ih, diz que tem fanboy dele aí. Gosto, tem? Pra caralho, sempre tem. É um jogo que está sendo retematizado sim. Mas isso não tira o brilho de quanto ele é bom. Mas eu não vejo ele... Se bem que ele teve bastante destaque no Brasil, mas ele não é o melhor jogo do designer em questão. Então, pra mim, ele é um jogo que merece estar ali, mas ele vai estar sempre caindo. Eu acredito que quando esse designer for lançando novos jogos, o mercado for recebendo novos jogos, um dia esse jogo sai do Top 50 fácil, que é o Mombasa. O Mombasa, pra mim, é um jogo que merece estar ali. É um dos meus jogos preferidos, de alocação de trabalhadores, mas pra mim, ele vai caindo conforme novos produtos vêm chegando ao mercado aí. Deputado Gustavo. Top. Acompanho o relator também. É um jogo que mecanicamente ele é muito bom, dinamicamente ele é muito bom, esteticamente é duvidoso, mas com relação ao que ele representa de jogabilidade, de escolhas, como jogo, a parte jogável, ele merece, mas ele cai. Principalmente se esse reteme aí der certo. Tô sabendo que ele tem dedo de mais de um designer, não é só do maravilhoso que é do Fister, então eu acho que ele vai cair, com o tempo ele acaba caindo, infelizmente, ele sumiu do mercado, teve uma época que ele tava bombadaço, aí depois você já viu ele caindo também, porque eu acompanho muito preço de Mombasa, porque eu queria pra minha coleção do Fister, e eu lembro que eram uns preços exorbitantes. A completassa a sua coleção do Fister? Completassa. Completassa. Igual aí do Fister, tem completassa. Os caras pediam 800, 700 conto nele, hoje você já vê ele pela metade disso aí, que já é mais caro de quanto ele saiu, mas ainda tem um, você vê que tem uma descendente aí, então assim, não é um dos melhores do Fister também, é muito bom, ele merece, mas cai, ele vai cair, eventualmente ele vai cair bem. Só compõe sem acionar uma vírgula, merece mais cair. Merece mais cair.